Esse ódio é nosso, é nosso e não dos dois. Belmiro resolveu apoiar a decisão do filho de se casar com Tereza. Vai buscar seu cavalo. Tu vai agora na fazenda do Matido pedir a filha dele em casamento. Teu pai vai junto. Mas o coronel Afrânio não está disposto a acabar com a guerra. Vamos botar uma pedra em cima de nossas diferenças, coronel. Essa briga já durou o tempo que tinha que durar, mano. Eu não criei filha minha pra se misturar com gente da sua laia. Belmiro. Anda! Fora daqui! Uma guerra que está prestes a fazer uma nova vítima. A hora chegou, Matido. Hoje. Salto! Velho Chico. Ticiency. Velho Chico. Tijuana.